Voluntários tangaraenses que formam o time do bem estão arrecadando recursos e guloseimas para organizar a ação de Páscoa 2022, que se trata da distribuição de cestas para crianças da cidade e do interior do município de Tangará. Giandra Seron e Aldair Biasiolo Bitinha são integrantes do grupo. Eles contam um pouco de como é ser um voluntário. A gratificação da gente, ver a cara das crianças, a alegria deles, não tem dinheiro que pague, gente. Isso aí é uma coisa, a gente não sabe nem como palavras explicar. Havia muita gente ano passado, certas crianças, a gente acabava até deixando escorrer alguma lágrima. É muito gratificante quando você faz um trabalho voluntário. É um trabalho que você se doa por inteiro, o trabalho voluntário eu acredito que seja isso. Não tem nada que pague uma reação de uma criança quando você chega na casa, né? A gente chegou às vezes cedinho nas casas, tinha criancinha lá na área esperando. É que nem o Bitinha falou, às vezes a gente chega até a se emocionar, né? Muito gratificante mesmo. A atividade já foi realizada no último ano e a meta para esse é ampliar. Para quem tem interesse em colaborar, doações de doces e chocolates podem ser entregues na CDL. Para doações em dinheiro, foi disponibilizada uma conta corrente e um PIX. O time do Bem surgiu no ano passado, né? Foi uma ideia em conjunto com alguns voluntários do município. Resolvemos criar o grupo e fizemos a ação de Páscoa do ano passado, que deu super certo. Entregamos mais de 1.500 cestinhas para as crianças do município, tanto no interior quanto na cidade, né? E esse ano estamos trabalhando para organizar a ação novamente. A meta é montar 1.500 cestas. Então a gente já está se organizando, já começou a arrecadar fundos, né? A equipe também precisa de mais pessoas que possam doar um pouco do seu tempo para essa causa. A gente é um pessoal voluntário, não tem nada a ver com prefeitura, com entidades, nada. É voluntários. Quem quer participar, nós estamos precisando. Quem quer ajudar a fazer essa ação voluntária, ajudar nossas crianças, entre em contato comigo, com a Giandra, com qualquer uma pessoa aí do grupo, que vocês saibam que é do grupo. Nós vamos adicionar no nosso grupo. E precisamos, precisamos de gente para ajudar. A gente vai fazer essa ação voluntária, não tem nada a ver com prefeitura, não tem nada a ver com prefeitura, não tem nada a ver com prefeitura, não tem nada a ver com prefeitura.